O que você faz isso? Toclin, você sabe que você pode fazer um trabalho aqui? Você sabe que você pode fazer um trabalho aqui? Oh, você veio aqui bem! Agora, você não tem um trabalho. Então, vamos lá! Vamos lá! Por que você faz isso? Entendi. Ok, então vamos começar! Sim. O que você fez? O que você fez? O que você fez? Eu deveria highlightar isso. Oh, meu Deus. Eu deveria highlightar isso. É muito engraçado. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É muito divertido. É muito engraçado. É muito engraçado. Oh, meu Deus. Não, não. Você tá me fazendo isso. Não, não. Vocês são muito legal. É muito engraçado. Ok, mas não, não. É muito engraçado. Ok, então. Ok. Ok. Vamos lá. 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 Ok, vamos lá! Ok! 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 Não acho que eu vou fazer isso. Eu estou fazendo isso para o dinheiro. Você pode conseguir dinheiro? Você pode conseguir dinheiro? Eu preciso de dinheiro! Ok, agora é isso! É isso! Sim! É isso! É isso aí! É isso aí! É isso aí! É isso aí! Ah, vamos lá! Ei, o que você está fazendo? É isso aí! É isso aí! Ok! É isso aí! É isso aí! O que você está fazendo? Ah! É isso aí! Estou aqui, vamos lá! É isso aí! É isso aí! Vão! 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 Ops! Vão! Vão, vamos! Isso me causa que eu estou rindo Vão! 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 Ok... Vão vai pra ele! Peraíma! Vão! Não... Agora vai pra ele! Vão! 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 Isso aí É bom O que é? Por que você está indo? É bom 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 Ele vem crescendo Nãoродo Ok É bom É bom É incorpore Ah Foi sério Vou pegar um pouco. Eu acho que depois de fazer isso, eu acho que tem uma versão englanda. Eu acho que há uma versão englanda. Eu não sei se eu estou falando que é tão engraçado. Eu acho que é muito engraçado. Eu amo, pronto! Ok, vamos lá! Ok! Damnit! Ok, vamos lá! Ok! Ok, agora é esse! Eu quero ouvir a voz em inglês. Eu acho que eu ouvi rio os actors da mesma coisa. O cara do original, ele é só... Ops, não é o que eu vou falar. Eu não me importo. Ele é o inglês rio, ele é o mesmo que o original. Eu acho que... 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 Eu não vou fazer isso. Eu não vou conseguir fazer isso. Não, não, eu só tenho... Não, eu não vou conseguir... Eu não tenho mais 30... Oh, o que diabos? Se eu disse para a direita, You press a pressa a esquerda. Eu pressa a esquerda. Eu desculpe! O que ele fez aqui? Ele fez ele se divertindo. Isso é loucura. Ops! Oh, não. Oh, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh, sim, vamos lá. Alright. Ok. É só o dia. Todos! Vá'em lá! Lá! Que moito Bonuto? Agora, o sigo também. Veja, oi. O que ele está levando? Ah, não é tão triste. Vamos lá, vá nós te ajudar! Sim. Eu gosto da sua voz. 605...